Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o Leandro, você está no canal Velociado Tempo. No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês aí de casa, tá? Como vocês podem fazer bordas para vídeo, tá? Só que o tema de hoje é em Clash Royale, tá? Então, se você já gostou desse vídeo, não se esquece de já deixar o like, de se inscrever no canal se você gostar dos nossos conteúdos, tá ok? E, enfim, se você é novo por aqui, tá? E já é inscrito, já se inscreveu, sério. Se inscreveu no nosso sininho pra vocês não perderem nenhum novo vídeo. E, galera, antes do vídeo, eu peço a todos que, por favor, passem na loja GearBash, que é a nossa parceira aqui do canal, que lá tem promoção de Gamepad, celular, tablets, computador. Sério, vocês vão adorar porque tem frete grátis em qualquer lugar do mundo. E, sério, eu publiquei o vídeo de como vocês podem fazer compra lá. Vai estar o link na descrição. E, enfim, vamos logo pra esse tutorial. Bom, galera, eu estou aqui no aplicativo, como vocês podem ver, tá? O PS Touch. O link pra vocês baixarem vai estar na descrição, tá? Vocês vão instalar o aplicativo e depois vocês vão vir nessa opção aqui do meio, tá? O seu não vai ter nenhuma imagem assim, como tem no meu, tá? Mas vocês vão criar agora. Vocês cliquem aqui no meio, tá? Vai vir aqui, ó, documento em branco. E aqui a gente vai colocar 1280, tá? E aqui embaixo a gente deleta mais uma vez por 720. Então vai ficar esse tamanho aqui, tá? A gente vai dar um OK e vai estar aberto aqui a nossa imagem transparente, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos vir aqui, ó, nessa opção Bombim+, Camada de Foto, Biblioteca. E vamos procurar aqui, tá? Algum item que a gente queira colocar em cima. No meu caso é essa imagem azul. Eu vou deixar o link pra vocês baixarem na nossa descrição, tá? Vou esticar aqui, deixar do tamanho da tela. Ficou deste jeito aqui. Vou vir e dar um desfoque aqui, ó. E eu acho que essa opção aqui já tá legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um print da minha tela do celular, tá? Vou vir aqui em Camada de Foto. E vou procurar, né, um print que eu já tenha tirado aqui. E, enfim, quando eu procurar o print e achar aqui, eu volto com vocês. Bom, galera, achei o print aqui, tá? Pode ser qualquer um print, tá? Eu peguei esse daqui só pra demonstrar mesmo. Porque é esse print que vai marcar aonde que a nossa imagem vai ficar parada, tá? Onde a nossa gameplay vai ficar parada. Ou tutorial, depende muito de vocês. Então você vai vir nessa camada aqui, vai clicar na varinha. Vai clicar nesse botão até aparecer o maisinho aqui embaixo, ó. Bom, galera, clica aqui de um lado, tá? E depois você vai vir aqui, ó, embaixo, tá? A gente vai selecionar aqui e vai clicar do outro lado. Então vai ficar os dois clicados aqui, tá? Os dois lados. O que a gente faz? A gente vem aqui nesse primeiro opção, tá? E inverter seleção. Então, passando aqui pra camada de baixo, a gente vai clicar aqui e vai clicar em recortar. Ou seja, o que vai acontecer? A nossa camada vai ficar dividida no meio, tá? Então vai ficar, ó, parte pra um lado, parte pro outro lado, tá? Agora a gente vai começar a adicionar as imagens que a gente quer, tá? No meu caso aqui é do Clash Royale que eu vou ensinar a vocês, tá? Então eu vou vir aqui e adicionar algumas imagens desse jogo. Você pode adicionar a imagem do seu canal mesmo. Mas aqui é só pra demonstrar pra vocês, tá? Como vocês podem fazer. E também vou deixar na descrição as imagens caso vocês queiram utilizar, tá? Então eu vou procurar aqui e já volto. Bom, peguei uma imagem aqui, tá? O nome aqui do jogo. Eu vou colocar desse lado, tá? Vocês podem colocar o nome do seu canal e tals. Como eu não tenho nada de Clash Royale, eu peguei no Google Medo. Você procura PNG e vai colando aí. E então eu coloquei essa daqui aqui. E eu vou adicionar as outras imagens, tá? Dos personagens. E quando eu adicionar eu volto com vocês. Bom, galera. Eu adicionei algumas imagens aqui como vocês podem ver, tá? Eu adicionei aqui o like. Você pode colocar pra galera se inscrever, deixar o like e tals. Coloquei também aqui minha rede social, tá? O Instagram que eu utilizo bastante. Então você pode colocar suas redes sociais aí, tá? Você pode colocar o jeito que você quiser. Só você adicionar o ícone, colocar o seu nome que tá lá na rede social. Mover aí, ó. Deixar onde você quiser, tá? E você pode também adicionar mais imagens. No caso, essa parte aqui de cima eu deixei disponível, tá? Pra quem quiser colocar facecam e tals. Você pode abrir um quadradinho aqui, tá? Ó. Vem aqui. Recortar. Cadê? Vem aqui, ó. Recorta. Opa, na imagem de baixo, não é mesmo? Aqui na imagem azul. Vem aqui, clica nela. E clica em recortar. E então você pode adicionar uma facecam pra você que gosta de gravar com facecam, que sabe, tá? Também já fiz um vídeo no canal. Então depois de vocês terem feito tudo, tá? Eu no caso não quero facecam por enquanto aqui. Então vamos voltar. Vou clicar em salvar. E vou salvar a minha imagem, tá? Então depois é só vocês adicionarem no aplicativo de edição. Então eu tô salvando aqui, tá? Então vamos aguardar salvar. Bom galera, agora no aplicativo editor, tá? Você vai abrir o seu aí. E no caso o meu é a KineMaster, tá? Vou vir aqui. Vou vir em projeto vazio e vou pegar o meu vídeo que eu gravei, tá? No caso você pega a sua gameplay aí mesmo. Então vai ser esse vídeo aqui que vamos fingir, né? Que é a minha gameplay. Enfim, é só o celular mesmo. Você vem aqui nas imagens e vai adicionar a imagem que você criou, tá? Então vamos pegar aqui. E você vai dar um zoom aqui na imagem, tá? E vai deixar aí certinho em cima do seu celular, né? Da sua imagem do celular. E vai aumentar deixando certinho. E como vocês podem ver, tá? Vai ficar aí a borda, tá? Do seu vídeo. Igualzinha que você fez, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Mas então galera, foi esse vídeo, tá? Se gostou, não sei se deixar seu like. Se inscrever no canal, tá? Só lembrando que o link pra vocês baixarem vai estar aqui embaixo, tá? É o último link da nossa descrição, tá? Só você ir lá no último link e baixar. Caso você não saiba baixar, tá? Tem um vídeo ensinando vocês. Então entra lá no vídeo. E eu peço a todos que, por favor, me sigam no Instagram, tá? Porque lá vocês ficam publicando fotos, sempre respondendo os inscritos, conversando no chat, publicando lá nos stories. Então vocês vão adorar, tá ok? E sério, agora vamos mandar salve pros inscritos, tá? Então enfim, se você ainda não apareceu, não manda salve. É só você deixar um comentário pra gente. Manda salve que você pode aparecer nos próximos. O primeiro salve é pro Jonathan Acerola. Então salve pra você. Desculpa pela demora. Salve também pro JWGamer. Salve pra você. Salve também pra Mariana Vlogs TV. Salve pra você. Obrigado por acompanhar. E salve também pro LM Tutoriais. Salve pra você. Pra vocês que quiserem participar, tá? Basta deixar um comentário com a hashtag manda salve aqui embaixo, tá? Infelizmente não dá pra mandar salve pra todo mundo. Então se eu esqueço de você... Enfim, deixa outro comentário aqui embaixo, tá? Porque isso ajuda bastante. Também se inscreve no nosso Seguro no canal. O canal Leodamp, tá? Tem um cardzinho aparecendo aqui. É só vocês clicarem e se inscreverem. Obrigadão a todos. Deixa um comentário com a dica de um próximo vídeo. E valeu, falou e eu...